Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa eu converso com um inventor capixaba, ele é engenheiro mecânico natural lá de Castelo, mora aqui em Vitória e tem várias invenções já no seu currículo. Vamos conhecer um pouquinho dessas invenções e também saber dos desafios para quem é inventor aqui no Espírito Santo, no nosso país como um todo, né? O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Como eu disse na escalada, hoje no programa nós vamos conhecer a história de um inventor capixaba, também as suas invenções, vamos conhecer os desafios, né? Para quem é inventor aqui no Espírito Santo é o Leonardo Nemer. Ele é capixaba, engenheiro mecânico e tem aí uma longa história com as invenções. Leonardo, boa noite, é um prazer te receber. Boa noite, é um prazer estar aqui. Que a gente puder estar dividindo de experiência para estimular novos inventores, né? Mas sempre é bom. Muito bacana, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Antes de falar das suas invenções, o Leonardo tem várias, uma série de invenções, ele já mostrou algumas aqui, eu achei sensacionais. Mas antes da gente apresentar as invenções, eu quero conhecer como que surgiu, como que formou, de onde veio esse Leonardo, o inventor. Começou como isso aí, Leonardo? Bom, eu desde criança já gostava de ver como é que as coisas funcionavam. As minhas irmãs que não deviam gostar muito, porque eu desmontava os brinquedos delas. Mas falo para ela que foi por uma boa causa, tá? E isso daí já tinha essa curiosidade desde novo. E eu acho que até a família, os amigos, percebendo isso, eles estimulam a gente. E com isso a gente só tem a crescer, tá? Até quando eu tinha uns 13 anos, eu pedi para fazer um carro. A carroceria do carro, na verdade. Mas quem tem esse mérito por ter saído desse carro foi o meu pai, que acreditou nisso. E um lanterneiro, lá de castelo, chamado Clóvis. Enquanto eu dobrava no papel, ele dobrava na chapa e soldava na chapa de aço. Esse carro até existe ainda, tá andando. Depois disso, eu fui fazer engenharia e aí, terminando lá, voltei aos inventos. Bacana, que coisa legal. Você é de castelo, você falou. Sou de castelo. Eu gosto de contar uma história que eu não tenho o que reclamar. Eu nasci em Alegre, morei no castelo, vivo em Vitória, no Espírito Santo. Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. É verdade. E mais bom ainda, né, são as invenções, são melhores ainda, são as invenções do Leonardo. Porque o Leonardo, por exemplo, você tem uma invenção, Leonardo, que você está mostrando aqui, que é capaz de purificar, de filtrar a água, por exemplo, dos nossos canais, dos nossos valões. É isso? Sim, sim. Isso daí foi um filtro de ação direta que nós patenteamos e já deve ter uns seis anos. Esse filtro, a princípio, não precisa de outros equipamentos para trabalhar junto com ele. Tanto é que as demonstrações que a gente fez, foi simplesmente colocando ele do lado do valão de Vila Velha e já dando a água limpa. Não é uma água potável, porque a gente teria que fazer ainda análise para saber qual o tratamento que ela ainda precisaria. Outra demonstração que a gente fez foi puxando a água direto de uma fossa e retendo o sólido, inclusive tiramos o odor dela e devolvemos ela no jardim. Então, dependendo da necessidade, essa água pode ser tratada até virar água potável. Visivelmente, ela já fica muito limpa, ela sai daquela cor escura, preta, para uma água aparentemente transparente. Sim, nós conseguimos uma eficiência muito boa, até mesmo capaz de filtrar o que a gente chama de pluma, que foi o que aconteceu lá na época do... Desastre de Mariana. Desastre de Mariana. Nós estivemos lá na beira do rio, fizemos os testes. Infelizmente, eu não pude falar com o prefeito que o prefeito ia atender o Gabeira, pelo que me informaram. Mas, nós continuamos o desenvolvimento, oferecemos para várias mineradoras. Agora mesmo, entregamos um equipamento para um importante laboratório. E também tem os vídeos aí que mostram como que realmente retém as partículas sólidas. Ele tem algo diferente nesse sistema de filtragem do que os filtros tradicionais que a gente encontra no mercado? O que acontece? O sistema de filtragem já tem milhões de anos. Até mesmo a natureza filtra. Você tem águas de caverna que vai passando pela terra e tudo, e chega lá uma água limpa, pura. O primeiro contato que eu tive com o filtro foi, tipo de filtro, era uma prensa que fazia torresmo. Lá em Castelo, que eles colocavam ali, apertavam ela e saía o óleo e ficava o torresmo. Sim. Mas a gente começou mesmo a dar atenção a isso há uns 10 anos atrás. E começamos a desenvolver tanto os elementos filtrantes, como as pressões de trabalho, como tipo de câmara, reservatório, para que pudesse acumular uma grande quantidade de sólido. Sim. E permitindo um volume bom de água filtrada. Entendeu? Então a gente conseguiu reter mais e deixar passar mais água. Mais ou menos isso que é o diferencial. Isso acaba gerando uma maior efetividade na quantidade de água. Então ele torna o filtro mais eficiente. Sim, sim. Nós temos aí exemplos de filtros, que tem outros fabricantes de filtros, nós não somos os únicos, mas nós temos trabalhado muito para melhorar a eficiência. Tanto desses filtros, como filtro para agricultura, para irrigação, para hidroponia. Sim. Estamos trabalhando nisso daí. Cada dia tentando melhorar mais essa eficiência. Bom, essa é uma das invenções. Quem está em casa agora acompanha algumas imagens desse exemplo. Agora, uma outra que eu achei extremamente curioso, e tem imagens também, quem está em casa vai ver, é um flutuador, é isso? É um equipamento para a pessoa poder caminhar na água. Exatamente. Não vamos comparar, porque igual a Cristo não tem ninguém, né? Não tem, mas vamos tentar copiar. Mas pode andar com o artifício do patins. Desse patins. Esse patins é quem, a princípio, começou a conseguir utilizar. Foi o meu filho, o André, e eu também contei com a ajuda do meu sobrinho, o Pedrinho, que mesmo sem saber nadar, ele se arriscou. A mãe dele ficou nervosa, filmando, tremia a câmera toda. Com medo dele afundar. Mas ele foi o primeiro piloto de prova. Sim. E esse patins surgiu por acaso. Eu ia fazer um equipamento para a minha sogra fazer exercício na piscina. Sim. Tá? Mas ninguém conseguia baixar aquilo. Então depois também o objetivo mudou, e eu tive a ideia de fazer ele realmente flutuar. Mudei os desenhos, fiz lá os outros cálculos, e conseguimos fazer ele flutuar. O meu filho consegue andar nisso. Eu não consigo. Para mim, eu vou fazer o motorizado. Já estou pensando no motorizado. Bacana. Entendeu? E para a minha surpresa, e até o recado para os inventores, é que nós somos bilhões de pessoas no mundo. Pode ser que alguém tenha a mesma ideia nossa ou muito parecida. Sim. O ano passado eu estive em São Paulo, naquela exposição 500 Anos de Da Vinci. Sim. Cheguei lá, vi várias invenções excelentes, e uma eram patins que ele queria atravessar na água. Sim. Só que o dele não tinha funcionado, e ele acho que usou depois para neve. Aham. Tá certo? Mas eu comento o seguinte, Da Vinci é um gênio, né? Sim. Se ele não conseguiu, foi porque ele não deu atenção devida, ou ele não conheceu os índios brasileiros, que já fazem flutuador cavando tronco de árvore há quantos anos aí? É verdade. Tá certo? Então, agora nós estamos melhorando esse invento para que permita atravessar, ir de Vitória para Vila Velha e vice-versa. Vai colocar uma bicicleta em cima e vai atravessar, vai colocar uma moto e vai atravessar. O projeto agora, que a gente está desenvolvendo os modelos, é para suportar até 400 quilos. Bacana. Muito legal. Ou seja, dá para transportar, dá para transportar algumas coisas com esse peso, né? Nós não temos essa pretensão de transportar. Uma bicicleta? Não, não. A bicicleta, sim. Mas a bicicleta, ela já vai ser colocada ali, encaixa, e o próprio pedalar vai fazer ele se movimentar. Vai fazer o movimento, né? É. E no caso da moto, a gente também não está pensando em motos muito grandes. É moto na faixa de 150 quilos, mas uns 100, cento e pouco da pessoa. Bacana. Não, não deixa de ser muito curioso. Você falou, pode ser, inclusive, útil, muito útil, por exemplo, para quem mora aqui, na Grande Vitória, em Vila Velha Vitória. Dá para atravessar a Bahia, por exemplo. Eu fico observando ali o pessoal do GV Bus, que está esperando, né? Fica lá de bicicleta esperando, uma hora, duas horas. Para atravessar um monte, né? Esse vai ser os primeiros convidados para testar. Sim, sem dúvida, muito legal. Uma outra invenção sua, Leonardo, é um aplicativo que aí, ele monitora a qualidade da água, é isso? É, na verdade, isso não é uma invenção minha só. Isso daí foi uma equipe que nós formamos, né? Eu convidei o pessoal e agradeço a cada um. Tem nessa equipe o Marcelo, o Cristiano, a Flávia, o Nassib, o Nilton, o Luciano e eu. E nós apresentamos isso no Líbano Ranks, que até terminou hoje a apresentação. Então, esse grupo desenvolveu essa ideia de aplicativo, que está sendo amadurecida ainda, que vai conseguir monitorar a qualidade da água que as pessoas recebem. Isso vai poder ser tanto de equipamentos que nós fornecermos, como de qualquer outro fornecedor. Vai ter os sensores na entrada de água. A princípio, nós estamos já vendo monitoramento de turbidez, de cloro, de pH, de flúor, condutividade. Entendeu? Já estamos levantando quais equipamentos que poderiam fazer essa medição em linha instantaneamente. E a ideia é que esse equipamento fique ali na recepção do celular. Sim, na tubulação de entrada. Na tubulação de entrada, por exemplo, do seu prédio, do seu condomínio. No meu prédio, colocamos lá e aí a gente, com o aplicativo, consegue ver em tempo real o que está acontecendo. E se os parâmetros saírem do que foi planejado, do ideal, toca um alarme. Uma vibração no celular, um alarme sonoro no celular. Até para evitar, por exemplo, que a pessoa consuma água que, vamos dizer que tem algum problema no abastecimento, né? É, pode ter. A pessoa, você citou um exemplo que aconteceu com você, não foi? Comigo. De você estava no aeroporto e... Ah, sim. Isso aí, quando eu fui lá para a feira de Las Vegas, foi esse ano, foi em fevereiro. Eu estava no aeroporto do Galeão, saindo, fui lá lavar a boca no banheiro e senti um gosto muito ruim na água. Depois eu fui embora, fui viajar. Depois eu voltei uma semana depois e continuava o mesmo problema. Sim. Depois eu soube que teve realmente uma deficiência no tratamento no Rio de Janeiro. Foi uma coisa que abrangeu muitas pessoas. Sim. Ou seja, se tivesse o sistema que você inventou, já teria resolvido a situação. Pelo menos as pessoas saberiam. Esse não foi uma invenção minha. Da equipe, né? Essa equipe trabalhou muito, nós trabalhamos cinco dias direto. Sim. Começou sexta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E hoje nós entregamos o nosso videopitch. Muito legal, muito bacana. Agora, uma outra invenção que está sendo usada muito nesse momento é uma máscara. Ele, inclusive, chegou aqui com a máscara. Não sei o que mostrar, mostra para a gente. Essa daqui é uma série especial. Tá certo? Vamos pedir para a nossa diretora fechar aqui, ó. No Leonardo. Aí, agora essa pessoa em casa está vendo. Inclusive, essa máscara aqui, essa série. É uma série do beijo. Que a gente, para descontrair, falou o seguinte. Eu me protejo, te protejo e mereço um beijo. Só que, como ninguém está beijando ninguém nessa época de pandemia, o beijo já está vindo. O beijo já fica na máscara. O beijo já fica na máscara. O diferencial dessa máscara é o material dela, é isso? É o conceito dela. Porque essa máscara, ela não tem elástico, tá? Isso aqui, simplesmente, não machuca e não vai forçando o rosto. No final do dia, a maioria aí está tudo marcado, puxa a orelha para frente, cria problema aqui, né? De até feridas na orelha. E essa máscara, ela não tem nada de metal e também não tem elástico. A nossa ideia é que ela seja lavada aí umas 600 vezes. Pode ser reaproveitada. Então, essa é a nossa ideia. E você me falou do formato dela. Você pode colocar ela para a gente? Sim, claro. Coloca para a gente para mostrar. Essa máscara, ela não fica achatando o nariz, porque ela encaixa aqui em cima do nariz. Inclusive, evita o embaçamento dos óculos. Então, ela encaixa em cima do nariz, ela não sai da posição. Você simplesmente pega a cordinha que você amarrou na sua medida, que são máscaras individuais, né? Para cada um. Chega aqui e coloca. E, ó, mesmo sem nada, ela está vedada perfeitamente. Ela veda perfeitamente no contorno do rosto. Veda perfeitamente no contorno do rosto. Ou seja, tem todos os lados e você consegue respirar tranquilamente. Tranquilamente. Porque a área de filtragem, de respiração, ela é maior do que as máscaras convencionais. Porque as máscaras convencionais, apesar da máscara ser maior, ela fica colada no rosto. Sim. Você cola ela no rosto e aí ela tem uma área pequena para a passagem do ar. Bacana. Agora, Leonardo, a gente mostrou aqui alguns exemplos, né, de invenções suas. E fica sempre uma curiosidade, porque eu acho que o Brasil tem bons inventores. A gente tem visto bons. Eu acompanho, participo até de alguns grupos de inventores, alguns amigos inventores. E a gente vê quantas invenções bacanas que a gente tem de capixabas, de vários outros estados também do nosso país. Mas qual é que é o incentivo para quem é inventor? Você, como inventor, que é capixaba, né, que é lá de Castelo, mora aqui em Vitória. Vocês se sentem valorizados? As invenções de vocês são reconhecidas? E são aplicadas? É. Eu posso falar mais por mim, tá? Eu tento chegar a um protótipo rapidamente, tá? E no nosso conceito aí de visão esférica, eu digo que a gente tem que analisar todas as situações. Sim. Nós temos alguns obstáculos que podem ser vencidos conjuntamente. Eu mesmo tenho invenções que estão aí, que eu pedi patente há seis anos, dez anos, que ainda não saíram, tá? Nós deveríamos trabalhar conjuntamente o INPI, Ministério de Ciência e Tecnologia e os inventores. Sim. Porque às vezes a gente pede patente de coisa que já existe. Aham. Então, não tem muito o porquê a gente ficar gastando dinheiro com patente, fazendo patente, que é uma coisa que já existe. É caro para gastar no Brasil? Ó, eu acho que é caro, sim. Você pode gastar aí de dois mil a dez mil, né? Para um inventor que está começando, que está criando... É muito dinheiro? Eu acho que é muito, tá? Mas, conversando depois, fazer um grupo de trabalho conjunto, poderia ter, em cada uma das capitais, pelo menos, do país, uma sede do INPI que desse uma consultoria gratuita para os inventores. E fizesse uma pesquisa, pelo menos. Até porque são invenções que podem mudar e melhorar muito a qualidade de vida da população, né? Sim, e a partir do momento que esse consultor do INPI fizesse uma pesquisa e falasse, ó, já existe essa invenção. Ou o inventor procura aquele que já patenteou para fazer uma parceria, para fazer isso andar o mais rápido possível, para chegar ao maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Sim. Ou ele vai procurar uma outra invenção para fazer. Porque não justifica. A gente, inventor, quer uma coisa nova, quer fazer uma coisa diferente. Porque para fazer o que todo mundo já está fazendo, deixa os outros fazerem, né? Não muda nada, não adianta, né? Não adianta, esse que é o objetivo. Mas eu acho que ainda assim é um desafio, né? É um desafio ser inventado no Brasil. É, é um desafio. Muitas vezes, quando você começa a fazer, é desacreditado, né? Tem lá os apelidos. Você passou por isso? Não, eu recebo de bom grado. Então, eu já me chamaram de professor Pardal, já me chamaram de MacGyver. E tem um cara, o Alberto, lá de Minas, que é o único, que já me chamou de professor Bujenganga. Eu nem sei quem é esse professor Bujenganga ainda. Mas vou pesquisar. Tá, Alberto? Vou pesquisar. Pois é, olha, muito bacana. A gente hoje conhece no programa algumas invenções. E vamos ter um papo com o Leonardo Nehmer, que é engenheiro mecânico. Inventou, né? E a gente mostrou aqui algumas de suas invenções hoje no programa. E como eu falei, são invenções, por exemplo, do filtro. Eu achei extremamente curioso você filtrar, por exemplo, limpar a água de um valão. Talvez você resolveria um problema, talvez até ambiental aí. Porque essa água depois vai para o mar. Se você conseguisse entregar a água para o mar um pouco mais limpa, vamos dizer, pura. Totalmente potável, mas... Mas, só comentando, que eu gosto de falar muito do conceito de visão esférica. Você tem que analisar, é tudo. É tudo. E está tudo interligado. Tem um incêndio na Austrália, a fumaça chega no Brasil. Verdade. Vamos falar especificamente do Valão de Vila Velha, tá? O que que poderia ser feito? Um trabalho conjunto do Valão de Vila Velha. Poderia ter um tratamento de água. Essa água já poderia ser disponibilizada para a prefeitura, para molhar os jardins, para limpar as ruas, para lavar os caminhões. E já teria uma economia grande de água. Sem dúvida. Está certo? Porque de algum lugar deve estar vindo água para essas coisas. Claro. Outra coisa, dependendo dessa qualidade que a gente chegue nessa água, a gente pode montar uns chuveiros públicos para ajudar a população de rua com água limpa. Não é água fora da especificação. Nós temos as portarias que determinam qual que é a qualidade da água que tem que ser fornecida. Não, bacana demais. Olha, tá aí então, gente. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu quero agradecer muito ao Leonardo Nehme, o nosso convidado de hoje. Leonardo, primeiro, te dar os parabéns pelas suas invenções. Eu acho que é um trabalho, eu penso assim, de muita persistência, né? É, é paixão mesmo. A gente gosta disso. E quanto mais apoio e gente para trabalhar junto, isso vai estimulando e fazendo com que aconteça mais rápido. Sem dúvida alguma. Leonardo, obrigado, parabéns, sucesso para você. As portas estão abertas para você voltar mais vezes, trazer mais ideias, mais invenções para a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O que precisar pode entrar em contato, que a gente tenta ajudar os inventores que estão vindo por aí. Tá, certo. Obrigado, Leonardo. A você de casa também, muito obrigado pela audiência e pela companhia. O programa em destaque de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra de segunda a sexta às oito e meia da noite na Record News e às nove e meia da noite na TV Sim. Para você, uma ótima noite. E até lá. E até lá. E até lá.